Astro de São Paulo É o DJ Caio Mix Já não sabe chefe É nóis que sabe trabalhar O filha da puta E o pior Quem sabe disso Pode falar que os amigos são foda Vai, é de glóquia e de maiota Do jeito que as piranha gostam Só sou cadiana Você tá dando a ver Só sou cadiana Você tá dando a isto Só sou cadiana Você tá dando a ver Só sou cadiana Você tá dando a isto Só sou cadiana Você tá dando a ver Só sou cadiana Você tá dando a... E nóis na onda da maconha Lá na onda da lolô Nóis na onda da maconha Lá na onda da lolô E nóis na onda da maconha Lá na onda da lolô Nóis na onda da maconha Lá na onda da lolô Da atenção no Soldi, solta uma boca aralhada, no peak da Frozen a mulher se amarra Ae, soca a boca, soca a boca a tela, soca a boca, puta que pariu Soca a boca, soca a boca, soca a boca a tela, soca a boca, ela te hola é com a tela Soca a boca, soca a boca, soca a boca, ela soca a boca, puta que pariu Pega, mas eu pego com carinho, oi oi pega e puxa, oi pega e puxa, vai morar Esse é o DJ Caio Mico, o mais procurado, tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo. Eita, na metralha dos bailes, só mandelão. Só sou cadiana, você tá dando a venda. Só sou cadiana, você tá dando a venda. Nós na onda da maconha, lá na onda da lolô. Dá atenção no sword, solta uma bocaralhada. No pique da froze, a mulher se amarra. Só cabucada, só cabucada, só cabucada, só cabucada. Só cabucada, só cabucada, só cabucada, só cabucada. Esse é o DJ Caio Mico, o mais procurado, tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo. Eita, na metralha dos bailes, só mandelão. Acai, na metralha dos bailes, só mandelão.